Olá, eu sou o pastor Ricardo Mussar, aqui da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e quero convidar você para participar conosco do Congresso Global Online Abençoe a Israel, de 22 a 26 de junho, e esse congresso com certeza será uma grande bênção, não só como oportunidade de abençoar-nos a Israel, mas também de podermos ouvir a Palavra de Deus, que vai impactar todas as nações aí na terra, e além de abençoar Israel, vai abençoar também a sua vida, a sua família e a sua nação. Aguardo você então nesse congresso que será uma tremenda bênção, em nome de Jesus.